E aí galerinha, tudo bem com vocês? Começando mais um daily vlogzinho pro canal, então eu peço pra vocês, já deixa o like Já deixou? Tô esperando, deixa o like primeiro antes de assistir esse vídeo Comenta aqui embaixo o que vocês acham dos meus vídeos pra fortalecer sempre aí o canal E bora pro daily vlog de hoje, saindo de casa, né, Hisashiburi faz tempo, saia de casa só pra ir pro hospital Tô indo ali comprar um bentozinho, né, um bentô Pra mim tá almoçando agora é uma e meia da tarde, acabei de sair da live pouco tempo, né E como não tem rango em casa, saí aqui no mercado comprar alguma coisa pra tá comendo E mostrando pra vocês o que eu vou estar almoçando e um pouquinho aqui do meu dia de hoje, beleza? Então bora lá! Eu gosto dessa carninha aqui, ó, de porco, tem aqui separado, mas tem com harumaki e camarão também Não sei o que que eu vou levar não Eu vou mostrar pra vocês aqui o tempura, é esse aqui, ó Vou ver se eu vou levar um tempura aqui Eu gosto de bastante verdura Com as saladas aqui, ó, esse aqui que eu gosto, vou levar esse aqui de salmão também Variedade de saladas Saí do mercado? Nossa, quanto tempo eu não entro no mercado, gente Mas desde que eu quebrei o pé, não entro no mercado Agora comprei a minha comidinha e vou voltar pra casa Achei um Kit Kat, gente, peraí Achei um Kit Kat de Cheesecake, bolo de queijo, que é famoso aqui no Japão E dá pra colocar ele no tosto pra derreter ali, vamos testar Peraí, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês Olha só que da hora Cheesecake Kit Kat Esse é o famoso bolo de queijo, que é famoso aqui no Japão E tá mostrando aqui que você pode colocar ali, ó, no forninho Daí ele fica desse jeito, douradinho Então vamos fazer essa experiência também a hora que chegar em casa Então bora lá Ó, calma, carro, eu já vou colocar o cinto, espera Ai, eu tô aqui passeando de carro um pouquinho Depois de dois meses, gente Ai que felicidade, eu acabei de colocar a cabeça aqui pra fora da janela Que nem os cachorros, ficar com a língua de fora E é a primeira vez que eu fui no mercado depois de dois meses um pouquinho E agora ir ali na lojinha que vende verdura, fresquinha Mais baratinho, diretamente do Ança Agricultores aqui, né, da região Vou lá, ver, comprar, eu queria achar batata doce Fazer bolinho maromba de novo Ou fazer algum doce com batata doce Então vamos lá Rapidinho ali, depois eu mostro meu almoço pra vocês, né Aqui, ó Estamos no mar? Não! O maior lago do Japão aqui Biwako Sim, parece o mar, não é verdade? É grande, hein, gente? É grande esse negócio aqui E eu queria dar a volta de bicicleta Vamos ver se eu tenho oportunidade ano que vem, não é mesmo? Então, gente, tem a época certa pra dar a volta de bicicleta no Biwako Eu acho que é maio, mais ou menos E tenho mais ou menos 180km, assim, pra você percorrer, né Dar a volta inteira no lago 180, 170km Uma amiga minha já foi E falou que nessa época aí tem todo o suporte aí no meio da trajetória O pessoal distribuindo água Tem lugar aí pra você parar pra você comer Comprar alguma coisinha pra comer Então, seria uma aventura Mais uma aventura aí, né Pra gente tá fazendo Uma aventura top aí De pedalada aí também Que eu queria muito fazer E vamos ver se ano que vem eu tenho essa oportunidade De dar a volta no Biwako de bicicleta Já que o Monte Fuji eu já subi Então, esse é o segundo objetivo a cumprir Depois do Monte Fuji, né E cheguei aqui já Vamos parar aqui Pra gente tá comprando algumas verdurinhas Vamos ver o que que tem aqui de bom Achei a batata doce aqui Olha Vamos levar a batata doce Vou levar a batata doce Pegamos berinjela Cenoura Batatão Que eu vou tentar fazer uma batata recheada Esse aqui é... Como que fala? Esse é a batata em português? Yummy Mas cebola também Esse aqui é barato R$150 E vem bastante Pronto Compramos as coisinhas aqui Algumas verduras Que estavam meio que baratinhas, né O vento está... Não está tão forte Não, até que não está ventando dessa vez O tufão aí passando pelo Japão, né O taifu Como a gente fala aqui E agora vamos ir embora comer Que agora já são 2h20 da tarde E matar quem está nos matando, não é verdade? Bora pra casa Ali já está fazendo um tempo bonito Ó, abre o céu azulzinho ali, né Pra aquele lado E as plantações aqui no Japão Desse jeito aqui no meio da cidade Eu comprei pra comer, então Essa que é uma carnizinha meio que... Temperada com meio que vinagre, assim Meio azedinha Meio doce, adocicada É carne de porco Com pimentão Com cebola, cenoura Bem gostosa O tempurá Que a gente estava falando na live Opa, esse aqui está de ponta cabeça E esse aqui é um rolinho É o Harumaki Hanama Harumaki, né Na verdade Com salmão Olha o tamanho desse tempurá aqui, minha gente Eu vou morder Eu espero que esteja crocante ainda Pra vocês verem como que é crocante o negócio Ó Hum, não está mais crocante, não Não está mais crocante Mas esse é o famoso tempurá Aqui do Japão E esse tempurá aqui Ele é de gobô 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 É tipo uma raiz, sabe Ele é muito bom a consumir bastante Porque faz bem pra saúde também Então por isso que eu peguei esse tempurazão aqui Na verdade ele é bem crocante Esse aqui foi falha nossa Na verdade esfriou já Era pra estar crocante Era pra estar crocante Mas não está Geralmente você morde Faz aquele Chac, chac, chac Assim, ó Ficou melhor pra mostrar Sem o plástico em cima Né, Lica? Parece que não sei Mostrando tudo fechado Como que quer que a gente veja os negócios Essa é a carninha de porco que eu falei E aqui o Namaharumaki Que gostosinho também Então bora comer E eu vou comer a minha comidinha aqui Né, gente? Matar quem está me matando Não vou fazer a vontade pra vocês Como eu sempre faço Fico com dó de vocês também E depois eu volto pra gravar o Kit Kat Pra mostrar o Kit Kat A gente vai mostrar experimentando mesmo Então bora comer Então galera Vamos fazer aqui O Kit Kat Esse Kit Kat aqui Foi a primeira vez que eu vi no mercado Acredito que seja mó velho, né? Porque eu sempre Como eu sempre Vocês sabem Eu sempre super antenada nas novidades, né? E aqui Você pode comer ele normalzinho Ou tostar ele aqui Então eu já peguei aqui A forninha Vou colocar aqui O Kit Kat Aqui de papel Olha que da hora E é um minizinho Kit Kat Muito pequenininho Esse Kit Kat aqui E vamos abrir Tem cheiro de queijo mesmo De bolo de queijo, né? Como eu falei Eu vou colocar uns dois aqui Pra gente tostar ali Porque tá escrito assim Que você tosta Pra ficar mais gostoso Tá certo? Que você pode comer assim Pode comer assim Eu vou comer assim E vou comer tostado Pra ver qual que vai ser Qual que vai dar melhor, né? Botar aqui no forninho E bora voltar quando tiver pronto Então eu vou experimentar aqui O Kit Kat de Cheesecake Muito bom Muito gosto de Cheesecake Pra quem não sabe É esse bolo de queijo Que é muito famoso aqui no Japão E nos Estados Unidos Acredito que tenha vindo dos Estados Unidos Também, né? Porque os japoneses são pagapau Dos Estados Unidos E eu vou esperar ali E eu já volto Vou curtir aqui O meu Kit Kat de queijo Top demais Mas olha Não derrete, né? O chocolate Olha que incrível Eu peguei metadezinha Aqui no garfo E tá quente Mas o cheiro O cheiro realmente Fica com muito mais cheiro de queijo Do que só o Kit Kat ali Sem colocar no tosto, né? Aqui a gente fala Pra tostar assim A gente fala tosto, né? De toast, eu acho Do inglês E vamos experimentar Essa maravilhosa Esse cheiro Tá maravilhindo, gente Deixa eu ver Essa canca Nossa, fica muito mais doce Tostado Mas fica gostoso Fica muito gostoso Olha Olha Que a única canca Oh Hum Hum Pra quem gosta de doce Assim fica muito mais doce Só que fica com mais saborzinha Assim Tá gostoso Fica muito bom Realmente Esse Kit Kat Aprovado Quem tiver oportunidade De compra Vai lá Deixa tostar Um pouco mais devagar Porque eu coloquei mais forte ali Pra tostar mais rápido E ficou Top Demais Voila Maravilhinho Então é isso, galera Meu daily vlog Vai ficando por aqui Queria mostrar Mais ou menos Um pouquinho só Aí Do meu meio dia Aí pra vocês Vou agora gravar Videozinho aí Pro canal também Amanhã volto com live Também gravar Gravar live Olha como que eu vou gravar live Fazer livezinho aí Também Pro canal, né? Amanhã de novo Voltando pra live Se você não me acompanha Toda sexta-feira Nove horas da noite Aí no Brasil Eu tô fazendo live Sabadão Nove horas da manhã Aqui no Japão E também Agora dependendo Domingo Aqui no Japão Nove horas da manhã E sabadão Nove horas da noite Aí pra vocês No Brasil Beleza? Então Beijo no coração De todos vocês Fiquem com Deus E eu vou ficar Com os meus Maravilhinhos Kit Kat Tchau Fui Até a próxima Não esquece do like Tchau